E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão da prova da SpaceX de número 2 do ano de 97, tá? Então, você que está acompanhando aí já viu a primeira prova, né? A primeira questão, na realidade. E agora a gente vai ver a segunda. E a segunda questão diz o seguinte, pessoal, olha só. Sabendo que cosecante de x é igual a 5 quartos, eu vou escrever essa informação aqui, ó. Olha, o cosecante de x é igual a 5 quartos e que x pertence ao primeiro quadrante. Isso aí, quando a gente vai ver lá no ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Eu acho que só com seno e cosseno a gente consegue resolver esse problema aqui. Ou seja, todos os valores ali daqueles arcos, tanto seno quanto cosseno deles, são positivos, tá, pessoal? Então, pertence ao primeiro quadrante, o valor da expressão, a expressão está ali, ó. 25, ele quer calcular isso aqui, ó. 25 vezes seno ao quadrado de x menos 9 vezes a tangente ao quadrado de x é igual. Então, ele quer que você calcule essa expressão. E você só tem apenas essa informação. Utilizando algumas relações trigonométricas, a gente sabe que a cosecante de um ângulo nada mais é que o inverso do seno dele. Muitas vezes a gente confunde, né, achando que cosec lembra cosseno, mas é o inverso, tá? Então, a cosecante é o inverso do seno. Então, pessoal, olha só, 1 sobre seno de x é igual a cosecante de x. Então, eu poderia substituir cosecante de x aqui, ó, pelo seno de x. Eu vou fazer isso aqui para a gente ganhar espaço. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui nada mais é que 1 sobre seno de x. Beleza, pessoal? Então, essa informação é importante para a gente ganhar tempo aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, olha a informação interessante que a gente ganhou. Seno nada mais é que 4 quintos. Se você multiplicar aqui, ó, meios pelos extremos, né? Ou essa própria informação aqui já diz tudo. Se o seno é inverso do cosseno ou da cosecante, então, o seno de x vai ser 4 quintos. Vai ser o inverso desse valor. 5 ou 4, o inverso, 4 quintos, tá? Não é o oposto, é o inverso. Então, vamos lá. Vou escrever, reescrever toda essa informação aqui, ó. Que seno de x é igual a 5 quartos, é igual a cosecante. Então, 4 quintos é igual ao seno de x. Vou guardar essa informação aqui também. Agora, a gente precisa o seguinte, ó. Eu já tenho o valor de seno. Beleza, excelente. É 4 quintos. Porém, eu não tenho o valor da tangente. A gente vai utilizar a relação fundamental, muito importante que você precisa levar aí na sua caixa de ferramenta para a prova, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente saber. Outra informação importante. A tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Outra informação importante que a gente precisa para encontrar a tangente. Por que eu usei essa expressão aqui, pessoal? Porque para eu encontrar a tangente, eu vou precisar do seno e do cosseno. O seno eu já tenho. Então, essa outra informação eu encontro o cosseno. Seno ao quadrado, ó. Seno é 4 quintos. E 4 quintos elevado ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 25. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x é quem? 1 menos 16, ó, 1 menos 16 sobre 25. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quem? 1 menos, então, eu vou colocar aqui, ó, 25 por 25, né? Então, eu ficaria com 25 menos 16. 25 menos 16 vai dar 4, 9, não é isso? Então, 9 sobre 25. Olha só que informação importante. 9 sobre 25, eu posso encontrar o cosseno de x, encontrando aqui, ó, como está elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 9 sobre 25, 9 e 25 avos. Ou seja, o cosseno de x vai ser igual a 3 quintos. Mais ou menos 3 quintos. Porém, ele está no primeiro quadrante. Não é isso, pessoal? Então, a gente vai pegar apenas a parte positiva. O resultado aqui seria mais ou menos 3 quintos, né? É isso que a gente aprende quando a gente resolve essas expressões elevadas ao quadrado aqui. Só que eu vou pegar apenas a parte positiva. Então, apenas o mais 3 quintos, tá? Porque ele está no primeiro quadrante. Então, eu tenho aí cosseno de 3 quintos. Eu tenho o seno, tenho o cosseno, consigo encontrar a tangente. Eu vou fazer essa tangente aqui, ó. Bem apertada aqui, eu acho que vai dar para a gente calcular ela e já jogar na expressão ali. Então, eu tenho que a tangente de x vai ser quem? Vai ser o seno de x. Quem é o seno, pessoal? 4 quintos. Ó, 4 quintos. Dividido por 3 quintos. Olha aí que formação interessante. 3 quintos. Então, eu vou repetir a primeira expressão e multiplicar pela segunda. Olha, 5 terços. Isso aqui, simplificando, vai ficar igual a 4 terços. Então, é o valor da tangente de x. Então, agora eu consigo encontrar o valor dessa pequena expressão, né? Que o problema está nos pedindo. Eu tenho aqui, ó, 25 multiplicado por seno ao quadrado de x. Então, vai ficar 16 por 25. Concorda comigo? Porque aqui, ó, ao quadrado da 16 e ao quadrado da 25. Menos 9 vezes a tangente ao quadrado de x. Então, é essa expressãozinha aqui ao quadrado. 4 elevado a 2 é 16 e 3 elevado a 2 é 9. Olha só que coisa linda ficou. Então, a gente tem aqui agora o quê, ó? Eu vou ter, vou simplificar aqui, ó, 25 por 25. Vou simplificar 9 por 9. 16 menos 16 é igual a 0. Seria o resultado do nosso problema. Revelando ele pra vocês. A gente ratifica que o resultado é a letra T. Tranquilo, pessoal. Questãozinha boba, tá? Onde cobrou de você apenas as relações trigonométricas mais importantes e que você precisa tê-las em mente. Tranquilo? A gente se vê na questão de número 3. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti